Oh meu Deus, obrigado, meu Deus, meu Deus, meu Deus Sentimento de revolta em Rio Parque de Minas Corpo sendo exumado, sendo arrancado agora nesse momento aqui Corpo da dona Marciana, falecida na última sexta-feira Se apontada no sábado, alegando pandemia, Covid-19 O teste rápido não saiu, saiu na terça-feira, a família revoltada Faz aqui arrancar o corpo para enterrar no cemitério onde eles queriam Onde eles querem que ela seja enterrada Muita comoção, muita emoção aqui em Rio Parque de Minas neste momento Corpo sendo desenterrado aqui em Rio Parque de Minas Amém